Os partidos políticos que hoje disputam a Prefeitura de Ribeirão Preto, inclusive o partido atual prefeito, apoiaram em nível federal o pacote de maldades, congelando verbas para a saúde, educação, saneamento básico e moradia por 20 anos. Não podem agora prometer os mesmos direitos que ajudaram a arrancar do povo pobre, humilde e trabalhador. O PT foi contra o corte desses direitos e continuará sendo. É preciso ter coerência na política. Legenda por Sônia Ruberti